Gabriel, cara, queria te agradecer a disponibilidade, o interesse aí da gente gravar esse vídeo e falar um pouco da experiência do nosso serviço. A gente pode começar agora você se apresentando, falando um pouco da empresa, do que vocês fazem. Bom, eu sou o Gabriel, eu sou um sócio-diretor da Portia. A Portia é uma startup que presta serviço de otimização e gestão de escalas. Então, grandes empresas que têm uma quantidade muito grande de funcionários espalhados pelo Brasil, normalmente têm dificuldade de otimizar as escalas dessas equipes, definir a quantidade de pessoas. E aí a gente entra com uma solução, que é um sistema de otimização matemático mesmo, para ajudar essas empresas grandes a fazer aí, construir as escalas de forma mais eficiente possível para eles. Eu conheci a Bernhoff porque, no passado, quando a gente começou a fundar Portia, apesar de ser uma startup pequena, a gente tinha algumas dificuldades de... dificuldades não, né? A gente encontrou uma grande dificuldade porque a gente tinha capital estrangeiro envolvido na fundação da empresa. E aí eu estava procurando uma contabilidade que pudesse nos ajudar a estruturar a empresa com algum grau de contabilidade que não é um processo padrão. E aí encontrei pela internet o site de vocês. A gente entrou em primeiro contato, conversei com você, né, Igor? Acho que trocou um nosso fonema ali no início. Expliquei toda a nossa dificuldade, nossa situação. E aí, desde então, estamos juntos. Vocês estão prestando toda a parte de contabilidade e todo o apoio nesses processos que tem, porque a gente acaba tendo ali o capital estrangeiro, o envolvimento de um parceiro que é um desenvolvedor de software alemão. E, desde o início, vocês nos apoiam com todo esse, com esses trâmites burocráticos aí. E, Augusto, como é que nossos serviços ajudou você a resolver esse problema? É, na verdade, vocês resolveram todo o nosso problema de estruturar a empresa, né? Tanto assim, da parte fiscal, quais impostos a pagar. Então, assim, normalmente a gente tem que fazer algumas remessas internacionais, tanto pra pagar algum tipo de, por exemplo, licença de importação de software dessas empresas, quanto a gente também recebe, porque às vezes eu presto serviço em nome dessa empresa aqui no Brasil. E vocês nos ajudaram a fazer toda a parte tributária, quais são os tributos que deveriam ser pagos, como estruturar esses tributos. Eu lembro também que a gente chegou a discutir qual era a melhor forma de estruturar a empresa, algumas discussões do tipo, se é que o sócio se estrutura aqui ou ali. Então, não só da estrutura organizacional, né? Como a gente se estruturaria, qual é a melhor forma de constituir a bófita, mas ao longo de todo esse período e todo o processo de envio e remessa, tanto no Brasil, né? De emissão de nota fiscal, quanto pra fora, toda essa parte de imposto, que não são simples, vocês nos ajudaram bastante. E a gente falou muito, né? Sobre lucro real, lucro presumido, qual opção tributária a seguir. É, foi bem legal, viu? Assim, ser muito honesto, assim, desde o início vocês foram extremamente atenciosos comigo, principalmente. Tem alguém de verdade que, eu lembro muito das nossas conversas aqui, que orienta, explica, dá ali o caminho das pedras, foi bem significativo pra gente. Até que a gente tá super satisfeito, desde o início até agora, com todo o serviço que vocês prestaram pra gente, de verdade. E falando desse serviço que a gente presta, quais resultados obtidos que você vê aí com a contratação da Benrosa? Não temos muitas dores de cabeça com a parte de contabilidade. Inclusive, recentemente, assim, começou pequeno, né? Em 2018, né? Mas, ao longo desse período, a gente começou a criar um corpo maior da empresa, mais clientes, mais complexidade. E, recentemente, a gente começou a mudar a forma como a gente se relaciona com a Benrosa. Antes era um envio ali de documentação consolidada, né? Pra alguém fazer análise. E agora a gente começou a envolver já um departamento financeiro do nosso lado, maior, com uma estrutura, com um sistema, assim. E vocês acompanharam toda essa mudança nossa também, desde o início, né? De, antes, era uma planilha com um controle e as notas. E agora a gente tá começando a usar um sistema, é um pouco mais complicado. E também estão ali, sempre conversando com a gente, um canal bem transparente, bem direto de comunicação pra gente ajustar essas coisas. E de uma forma geral, como é que você avalia o nosso trabalho ao longo desse tempo? Eu super recomendo, assim, a Benroff. Eu avalio como uma parceria muito positiva. Desde o início, a gente tinha necessidades diferentes. Então, quando a gente fundou a empresa, e era uma empresa que tinha um conceito bem enxuto, tudo era enxuto, e tinha necessidades específicas pra uma startup enxuta, vocês nos prestavam o serviço que, naquele momento, era necessário. E conforme a gente foi crescendo e foi se desenvolvendo, vocês também foram adaptando os serviços e as nossas necessidades. Então, nesse sentido, eu tô muito satisfeito com o que foi feito ao longo desses três anos aí. E acho que essa parceria tem dado super certo. Então, recomendo a Benroff, eu gosto muito, avalio como um excelente relacionamento que a gente construiu ao longo desses anos. Ah, com certeza. Gabriel, eu queria te agradecer. Agradecer novamente aí por ter topado pra fazer esse bate-papo, essa conversa. São três anos iniciais aí de um crescimento e um potencial tremendo que eu vejo de vocês e dessa nossa parceria. E queria aqui perguntar se você tem algum comentário adicional, se você quer falar alguma coisa a mais. Não, foi um prazer. Aí, eu falei que eu tô super satisfeito com a nossa parceria e realmente tô mesmo. E, cara, obrigado também por toda a ajuda que vocês prestaram. Eu sei que, assim, eu converso com todo mundo aí na Benroff. Não com frequência, né? Mas com o pessoal de folha de pagamento, fiscal. Mas, quando necessário, eu também mando e-mail pra você e você responde super prontamente. Então, eu queria agradecer também a atenção que vocês dão pra Portia, né? E dizer que é isso aí. Foram três anos iniciais. Esperamos aí poder emitir muita nota fiscal pra vocês ajudarem a gente a cobrar os impostos ao longo dos próximos anos. Tchau. 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 Tchau.